No vídeo de hoje você vai descobrir como se tornar uma pessoa resiliente, para que assim, você não desista no meio do caminho, e alcance suas metas e objetivos no emagrecimento. E se você gostou do tema que será abordado nesse vídeo, aperta o botão do gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. A pessoa com resiliência colocar-se como o eixo da sua transformação, é criativa para achar soluções para os problemas vindos do seu dia-a-dia alimentar e não tem a propensão a vitimar-se, colocar-se como responsável dentro do processo de mudança e é capaz de superar-se após as recaídas. Dentro do processo de emagrecimento muitas condições externas podem interferir negativamente quando a pessoa envolvida não possui resiliência. Sem resiliência, a pessoa tende a arrumar desculpas externas ou internas para si mesma quando ela não consegue emagrecer e, podendo apontar o meio em que vive como o causador da sua falta de sucesso no emagrecimento, Quando culpa o externo, acredita que as festas e eventos a impedem do êxito, também acredita que o problema está no marido que faz as compras erradas, na falta de tempo para exercícios físicos, na falta de dinheiro para a aquisição de alimentos corretos e na genética que possui. Quando a pessoa culpa o interno, ela acredita que não é capaz de atingir o sucesso no emagrecimento, porque é preguiçosa, sem força de vontade, pouco perseverante, possui baixa autoestima e sente-se incapaz de atingir a vitória, para atingir o emagrecimento, mais do que um plano alimentar calculado por um bom profissional nutricionista. É necessário que a pessoa adquira uma capacidade de enfrentamento de situações adversas que podem ser externas ou até mesmo internas a ela. Valores desalinhados podem ser os causadores da incapacidade de persistência ou da falta de resiliência. As crenças limitantes também podem ser a causa do insucesso, portanto, uma pessoa que deseja emagrecer, só conseguirá atingir o sucesso mais facilmente quando ela possuir e ou adquirir características de resiliência. Somente dessa forma, ela passará a enxergar o positivo no lugar do negativo, apontará a solução ao invés do problema e criará uma capacidade de enfrentamento e resolução para si e para o meio que a cerca. E olha só, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o link da dieta de 21 dias, se trata de um protocolo de emagrecimento 100% natural que vai te ajudar a emagrecer em apenas 21 dias, sem passar fome, sem tomar remédios prejudiciais, sem ter que fazer exercícios monótonos e chatos, sem cortar calorias, sem abrir mão de alimentos deliciosos e sem colocar a sua saúde em risco. Não se esqueça de apertar o botão do gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo.